Nas aulas, Daniel, costumo brincar com os alunos, quem nunca estudou competência da Justiça Federal, a pessoa que nunca estudou, ela gosta de olhar para o caso concreto e quanto mais bonito foi o caso, nossa, consulado estrangeiro, isso é importante. Aí a pessoa tende a achar que é julgado pela Federal, então ela olha pela beleza do crime e acha que vai ou não. Cuidado, consulado estrangeiro representa a União, representa a empresa pública federal, a autarquia federal? Não, consulado estrangeiro nada mais é do que a representação de um Estado estrangeiro no território brasileiro. Então o crime praticado contra consulado estrangeiro deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, porque na verdade não é a União, não é a empresa pública, muito menos a autarquia federal. Em frente, seguimos com mais exemplos aí para vocês. Renato, e no caso de serviços, e no caso de interesses, como é que eu posso fazer o meu raciocínio? Uma dica que nós costumamos dar para os alunos é a seguinte, quando você abre a Constituição Federal, lá quando você vê as competências da União, você vê que a União tem várias competências previstas na Constituição, compete a União, por exemplo, emitir moeda, já viram isso? Está lá na Constituição, no artigo 20 vai colocar isso, artigo 22 acho. Então lá na Constituição temos exatamente isso colocado, compete a União emitir moeda. Aí o examinador pergunta para você, Candidato, se compete a União emitir moeda, de acordo com o artigo 21, inciso 7, quem é que julga o crime de moeda falsa? Percebe o seu raciocínio, como fica tranquilo? Ora, a partir do momento em que você visualiza que compete a União emitir moeda, você percebe que se a União incumbe emitir moeda, ela tem um interesse na preservação da autenticidade da moeda. Então por esse motivo, meus colegas, eventual crime de moeda falsa deve então ser processado e julgado pela Justiça Federal. Agora, cuidado nesses casos de moeda falsa, porque você pode se deparar com uma falsificação grosseira. Quem atua nessa área sabe disso, é lógico que hoje há falsificações de ótima qualidade, mas você tem falsificações grosseiras. Às vezes uma nota de 50 reais com uma coloração esverdeada, a qualidade do papel de péssima qualidade, então é uma falsificação grosseira. Tome cuidado, porque nesses casos de falsificação grosseira, a doutrina entende que não haveria o crime de moeda falsa, porque todo e qualquer crime de falso, ele precisa ter potencialidade para enganar. Na falsificação grosseira, é claro que a pessoa vai perceber que não se trata de uma moeda falsa, então não haveria crime de moeda falsa. Agora, tome cuidado, porque essa falsificação grosseira, ela pode, no caso concreto, ser capaz de induzir a erro uma pessoa. Vamos pensar numa pessoa muito humilde, um cidadão de um estabelecimento comercial, aquela vendinha, aquela mercearia, muito humilde, que nunca viu uma nota de 100 reais. Aí eu vou lá comprar, dou a ele uma nota de 100 reais, falsificação grosseira, mas ele não conhece a nota. Ele recebe os 100 reais e me dá 90 reais de troco pela compra de um produto. Ora, qual crime foi praticado? Estelionato. Porque, mediante aquela fraude, eu obtive vantagem ilícita. Questiona-se, esse estelionato será julgado pela Justiça Federal ou pela Estadual? Ora, nesse caso, se é um estelionato cometido contra essa pessoa física, que não é a União, não é autarquia nem empresa pública, competência da Justiça Estadual. Então, tome cuidado, porque o crime de moeda falsa é julgado pela Justiça Federal. Agora, no caso de uma falsificação grosseira, que seja, no entanto, capaz de produzir um estelionato, nesse caso, o estelionato deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual. E isso, aliás, é o que consta da súmula 73 do STJ. Se você der uma olhada na súmula 73, você vai perceber que é exatamente isso o que ela nos diz. Renato, já entendi. Então, eu tenho que olhar para o serviço, verificar se é a União que explora. Pode nos dar um outro exemplo? Posso. Quer ver um outro exemplo interessante? Compete à União explorar os serviços de telecomunicações. Se você pega lá o artigo 21 da Constituição Federal, lá você vai perceber também que a União tem essa atribuição de explorar os serviços de telecomunicações. Aí o examinador pergunta, candidato, quem é que vai julgar, então, o crime de rádio pirata? Rádio pirata é o que a gente chama vulgarmente, mas, tecnicamente, o delito chama-se desenvolvimento clandestino de telecomunicações. Então, você não tem autorização e você começa a explorar aí uma rádio pirata. Acontece muito, infelizmente, na região do aeroporto de Congonhas, até prejudicando a comunicação com os controladores de voo. Quem é que julga esse delito? Não precisa decorar absolutamente nada. É só você compreender que os serviços de telecomunicações são uma atribuição da União. Ora, se eu estou praticando um crime que atenta contra as telecomunicações, posso concluir que a competência será da Justiça Federal. Agora, cuidado nesses casos com a hipótese aí de sinal clandestino, de TV a cabo. Também é uma hipótese muito comum, infelizmente. Acontece, são aquelas situações em que a pessoa puxa o chamado gato aí para pegar o sinal de TV a cabo. Cuidado com isso. Quando você pratica esse furto aí, considerado pela doutrina de energia, artigo 155, parágrafo 3º, isso aí não é um crime que atenta contra as telecomunicações. Quando você obtém clandestinamente um sinal de TV a cabo, quem é a vítima desse delito? É a empresa que explora o serviço. Então, a vítima do crime vai ser a NET, vai ser a TVA, vai ser aí a empresa que explora o serviço. Então, o eventual delito de recepção clandestina de sinal de TV a cabo será julgado pela Justiça Estadual, porque não atenta contra bem, serviço e interesse da União. Em frente nós vamos. Outro exemplo interessante que eu queria comentar com vocês. Falso testemunho cometido no processo trabalhista. Quem julga? Imagine um caso lá, de uma reclamatória trabalhista, em que alguém comenta um falso testemunho. Quem é que vai julgar esse delito? Cuidado, meus colegas, a Justiça do Trabalho, ela faz parte do Poder Judiciário da União. Do mesmo jeito que também fazem, quem mais? Quais são as outras justiças que fazem parte do Poder Judiciário da União? Justiça do Trabalho, Justiça Federal, logicamente, Justiça Militar da União e também a Justiça Eleitoral. Então, é importante você entender que essas quatro justiças fazem parte do Poder Judiciário da União. Então, eventual crime cometido contra elas atenta contra o interesse da União. Então, quer dizer, se você lembrar daqueles dois tripés, você conclui todas as questões. Falso testemunho no processo trabalhista. De quem é a competência? Justiça Federal. Porque, na verdade, você está praticando um crime que atenta contra o interesse da União. Sobre esse assunto, aliás, há uma súmula do STJ, que é a súmula de número 165, que vai dizer exatamente isso, que compete à Justiça Federal julgar o crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Tranquilo? Até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Pois não, Alana? Professor, crime cometido contra funcionário público federal é sempre julgado pela Justiça Federal? A Alana nos traz aqui uma ótima pergunta relacionada ao crime praticado contra funcionário público federal. Será que todo crime praticado contra funcionário público federal é julgado pela Justiça Federal? Cuidado! E por quê? Na hora de responder a essa pergunta, você deve analisar, Alana, se o crime foi praticado em razão do exercício das funções. Em outras palavras, você deve verificar se há um nexo funcional. Então, a título de exemplo, se um auditor da Receita Federal passeando, viajando lá em Arraial da Ajuda, ele é vítima de um crime, ora, não tem nada a ver com as funções dele. Crime vai ser julgado pela Justiça Estadual. Agora, se, no entanto, você conseguir dizer que o crime guarda nexo funcional, aquele chamado crime propter officium, cometido em razão do exercício das funções, aí esse crime vai ser julgado pela Justiça Federal. E, diga-se de passagem, Alana, seja ele cometido contra, seja ele cometido por funcionário público federal. Então, se, por exemplo, um policial rodoviário federal, no exercício das funções, está lá trabalhando uma blitz da PRF, ele vai lá e mata alguém, ora, se tem relação com as funções, crime da Justiça Federal. E aí, veja, trata-se aí de um crime doloso contra a vida. Vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal. Um outro exemplo triste que a gente lembra sempre, qual? Aquele caso dos fiscais do Ministério do Trabalho que foram assassinados em Unaí, Minas Gerais. Aqueles fiscais estavam no exercício da função. Ora, se o crime é cometido em razão do exercício da função contra funcionários públicos federais, competência, então, será da Justiça Federal. Sobre esse assunto, há também uma súmula, a súmula de número 147 do STJ, que depois vocês podem conferir, trata exatamente desse assunto. Agora, uma ótima pegadinha de prova nessa linha e até aproveitando a nossa gravação aqui em Brasília, é exatamente qual? E no caso de servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Imaginem vocês que um crime seja cometido por ou contra um servidor do TJDF no exercício das funções. Será que esse delito vai ser julgado pela Justiça comum do Distrito Federal ou será que vai ser julgado pela Justiça Federal? Tome cuidado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é verdade que ele é mantido pela União, só que a jurisprudência, tanto do STJ quanto do Supremo, entende que o fato do Tribunal ser mantido pela União não leva a competência para a Justiça Federal. Então, eventual crime praticado por ou praticado contra servidor do TJDFT deve ser julgado pela Justiça comum do Distrito Federal e não pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Então, vale a pena ficar atento a isso. Renato, e no caso de crimes contra o meio ambiente? Quem é que julga crimes praticados contra o meio ambiente? Sobre esse assunto, você precisa ter mudado com uma súmula antiga e já cancelada do STJ, que é a súmula de número 91. O STJ, nessa súmula 91, dizia que crimes cometidos contra a fauna deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Tome cuidado, porque essa súmula de número 91, ela foi cancelada. O meio ambiente e sua sanção incumbe a todos, incumbe a todos os entes federados, incumbe a União, incumbe aos Estados, incumbe e aos municípios e também ao Distrito Federal. Então, você não pode achar e acreditar que a fauna seja um bem da União, que o meio ambiente seja exclusividade da União. Então, portanto, se você for questionado, quem é que processa e julga crimes contra o meio ambiente? Sua resposta, Renato, em regra, crimes contra o meio ambiente são julgados pela Justiça Estadual. Então, são julgados pela Justiça Estadual, vírgula, salvo se o delito for praticado em detrimento de bens da União, autarquias federais ou empresas públicas federais. Então, em regra, crimes cometidos contra o meio ambiente são julgados pela Estadual, salvo se houver lesão, eu insisto naquele ponto, a bens, serviços ou interesse da União, autarquias federais ou empresas públicas federais. A dica que a gente costuma dar para os alunos, sendo muito específica, é o seguinte, quando você se deparar com um crime ambiental, procure dar uma olhada no local onde esse crime foi praticado, porque o sujeito passivo do crime ambiental não é o animal, não é a árvore lá que foi desmatada, a árvore, o animal, ele é o objeto material, é sobre o que recai a conduta, o sujeito passivo é o proprietário do local onde o crime foi praticado. Então, quando você for perguntado sobre um crime ambiental, você deve olhar para o local onde o delito foi praticado e se perguntar se é um bem da União, se é um bem de autarquia, se há um interesse do Ibama, etc. Só para que vocês tenham uma ideia, gente, bom esclarecer isso, todos os exemplos que estou dando são exemplos já julgados pelo STJ e pelo Supremo. Eu não tenho tempo hábil para citar aqui todos os números dos julgados, mas para o livro lá de competência criminal, que vou sortear para vocês depois, estão lá todos esses julgados resumidos. Então, alguns exemplos extraídos aí da jurisprudência. Primeiro, pesca do camarão no período do defeso no mar territorial. Então, possamos imaginar que alguém está pescando camarão na época em que essa pesca é proibida no mar territorial. Quem vai julgar o delito? É só você dar uma lida no artigo 20 da Constituição Federal. Porque o artigo 20 da Constituição Federal, quando ele elenca os bens da União, ele vai dizer são bens da União o mar territorial. Então, meus colegas, se um crime ambiental está sendo praticado no mar territorial, temos um crime praticado em bem da União. Ora, temos então um crime de competência da Justiça Federal. Quer ver um outro exemplo? Caiu numa prova para Procurador Federal. Crime de pesca proibida em rio que faz a divisa entre dois estados. Quem julga? Mais uma vez, você precisa conhecer a Constituição Federal e saber que rio que faz a divisa, que banha mais de um estado, ele é considerado um bem da União. Então, se eu estou praticando um crime ambiental de pesca proibida num rio que faz a divisa entre dois estados, competência da Justiça Federal. Um último exemplo, e se eu fosse um examinador de concurso, não posso ser doado em cursos preparatórios, mas se fosse, esse eu colocaria porque muitos errariam. Crime ambiental praticado na floresta amazônica. Quem é que vai julgar um crime ambiental praticado na floresta amazônica? Quem é que vai julgar um crime ambiental praticado na Serra do Mar, no Pantanal Mato Grossense, na floresta amazônica? Quem é que vai julgar esse delito? Aí, uma ótima pegadinha. Sabe por quê, Daniel? Porque, se você pega a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 4, a Constituição vai dizer que é patrimônio nacional. A floresta amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense. E aí, qual é o erro muito cometido? Alguns acham que patrimônio nacional confunde-se com patrimônio da União. Completamente equivocado. Patrimônio nacional é de toda a nação brasileira, não necessariamente da União. Então, cuidado com isso, porque crime ambiental praticado na floresta amazônica é crime da competência da justiça estadual. Patrimônio nacional, eu insisto, não se confunde com patrimônio da União. Então, eventual crime ambiental praticado aí no artigo 225, parágrafo 4, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense, deve então ser processado e julgado pela justiça estadual. Ótimo. Outros exemplos, gente, para a gente poder ir concluindo, eu queria comentar com vocês sobre a questão da execução penal. Essa também é uma ótima questão que pode aí ser cobrada de vocês. Quem é que julga os incidentes da execução? Renato, como assim? Veja, é muito comum, pelo menos antigamente era mais comum ainda, que um cidadão que fosse condenado pela justiça federal fosse cumprir pena num presídio estadual. Então, por exemplo, cidadão era condenado pela justiça federal do Rio de Janeiro e ia cumprir pena em Bangu, presídio estadual. Aí, qual era a discussão que surgia? se você foi condenado pela justiça federal, mas está recolhido a um presídio estadual, qual será o juiz da execução? Será que vai ser o juiz federal responsável pelo decreto condenatório ou será que vai ser o juiz aí estadual responsável pelo presídio? Fique atento, de acordo com a súmula 192 do STJ, a competência da execução ela é determinada pela natureza do presídio. Então, na verdade, na hora de vocês analisarem a competência do juízo da execução, vocês devem olhar para a natureza do presídio. Se eu estou localizado num presídio, se o cidadão está recolhido num presídio de natureza estadual, competência será do juízo estadual. Se eu estou recolhido a um presídio federal, competência da justiça federal. Essa é uma ótima questão e bastante atual se você para para pensar nos presídios federais que hoje nós temos. E por quê? Antigamente, o que acontecia era condenado pela federal ia cumprir pena em presídio estadual. Hoje, começa a haver o contrário em algumas situações, porque hoje, finalmente, e já era em boa hora, a União vem se desincumbindo desse ônus e ela também tem construído presídios federais. A gente já sabe que já há previsão e já estão em funcionamento alguns presídios federais. Temos presídios instalados ou em previsão de instalação em Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Brasília, aqui no Distrito Federal. Temos também Catanduvas, que é o mais famoso. Então, você tem presídios em Catanduvas, Mossoró, Campo Grande, Porto Velho e aqui no Distrito Federal. Então, vale a pena prestar atenção a isso, porque nesses casos, então, imagina a situação no Rio de Janeiro, em que condenados pela estadual foram transferidos para o sistema penitenciário federal, essas pessoas, então, terão como juízo da execução, o juiz federal. Então, se o cidadão, apesar de condenado pela Justiça Estadual, estiver recolhido ao Presídio Federal de Catanduvas, quem vai decidir incidentes da execução é o juiz federal ou lá da Subsessão Judiciária de Catanduvas no Paraná. Para a gente poder concluir esse ponto do artigo 109, inciso 4, gostaria de chamar a atenção para vocês para as contravenções penais e para os atos infracionais. Primeiro, cuidado, contravenções penais não são julgadas pela Justiça Federal de primeira instância. Se você ler o artigo 109, inciso 4, você vai perceber que lá no finalzinho ele vai dizer, vírgula, excluídas as contravenções. Então, ainda que uma contravenção penal seja praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, essa contravenção penal vai ser julgada pela Justiça Estadual. Sobre esse assunto, há até uma súmula do STJ, que é a súmula de número 38, cuidado com isso, contravenções penais são julgadas pela Justiça Estadual. Agora, cuidado para não dizer e não cair em pegadinho de prova no seguinte sentido, a Justiça Federal nunca julgará contravenções penais, certo ou errado? Cuidado, a Justiça Federal de segunda instância, ela pode julgar contravenções. Imagine, por exemplo, que um juiz federal pratique uma contravenção penal. O juiz federal tem foro no Tribunal Regional Federal. Então, ele vai ser julgado pela Justiça Federal por essa contravenção penal. Para concluir, lembre-se que os atos infracionais, que são lá os atos praticados por adolescentes e crianças, não são julgados pela Justiça Federal. Então, atos infracionais são de competência da Justiça Estadual, do juízo, da vara da infância e adolescência. Meus colegas, vejam vocês então que nesse nosso breve encontro, conseguimos fazer uma análise bastante objetiva do artigo 109, inciso 4º. Vocês viram comigo que esse inciso 4º, ele finca dois tripés aí na Justiça Federal. Bens, serviços e interesse da União a autarquias federais e empresas públicas federais. Você já é capaz de analisar a competência para crimes ambientais, crimes praticados por funcionários públicos federais e incidentes da execução. Convido vocês aí então para o nosso próximo encontro, onde vamos continuar analisando a competência criminal da Justiça Federal, mas aí passaremos para os próximos incisos, inciso 5º, inciso 5º A, inciso 9º, etc. Eu lembro mais uma vez que eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e eventualmente quem tenha perdido o nosso encontro poderá acessar o www.youtube.com barra saberdireitoaula. Fica aqui o convite para que você se junte a nós no nosso próximo encontro e mais uma vez eu agradeço a atenção à minha dispensada. Presenta os colegas também, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri